Uma das grandes desgraças da igreja norte-americana é se render a teologia liberal, o evangelho integracionista, que é esquerdista, então as igrejas estão cheias de bandeira LGBT, como essa igreja aqui congregacional, que está convidando todos, que a porta é para todos e isso é uma desgraça para as igrejas norte-americanas, é a derrota do cristianismo, aqui está aqui dizendo que a mesa é para todos e você tem um outro nome da igreja, seria mais ou menos a esperança, alguma coisa assim, está lá, então você vê uma igreja que tem as portas largas para a comunidade LGBT, então você percebe que isso é a derrota das igrejas norte-americanas, que um dia vai chegar também no Brasil, essa modinha absurda, que eles rejeitam, está escrito aqui, rejeita toda forma de racismo e etc, diversidade, mas na verdade isso é uma grande derrota da igreja norte-americana, se render a mentalidade moderna, pós-moderna e não ao evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor, esse que é o grande problema da América, é um dos grandes problemas da igreja de hoje.